A 34ª Assembleia dos Presbíteros da Arquidiocese de Curitiba acontece nesta semana na Casa de Retiros Nossa Senhora do Moçungue. O momento é de comunhão e também de análise dos documentos da igreja. O encontro está discutindo a exortação apostólica Amores Letícia por uma perspectiva moral, mas também pastoral, mostrando a cada sacerdote como aplicá-la no seu dia a dia. O encontro começou com a palestra do padre Rafael Solano, que chamou a atenção para questões familiares. Amor e Letícia sobre o amor da família está sendo uma resposta que com o passar do tempo, com a aplicabilidade e com o respeito a cada um dos ambientes familiares vai surtir um efeito muito positivo. Como testemunhar a vida em família para que passe, supere a ideia de receitas simples para realmente nós atingirmos as complexidades que estamos vivendo. O novo bispo auxiliar de Curitiba, Dom Hamilton Manuel da Silva, também aproveitou a ocasião para se reencontrar com os colegas e ouvir as necessidades dos sacerdotes de Curitiba. Eu estou na missão, como bispo, numa organização mais diferente, numa coordenação mais diferente. Mas estar com os presbíteros, participar da caminhada deles e me sentir também um com eles nesse serviço na igreja, à sociedade, aos católicos de modo especial é algo assim fundamental. De Curitiba, Thais Esterwolf para a Rede Vida de Televisão.